E por que saíram dois episódios? Double Premiere Acho que é porque ficou muito tempo Tem Drag Race, aí eles quiseram Barbarizar já E são quantas queens nele? Oito Ah, então semana que ele já acaba, né? Ou eles dividiram as queens? E colocaram quatro e quatro? Não, não é porque entraram as fases oito juntas Dividiram como assim? Que nem faziam uns outros tempos Que nem fizeram a temporada de Nali Ah, tá Já pensou só quatro? Ia ser podre Ia ser o ó Mas não quer eliminação, né? Pelos Pelas sofocas Ai, olha lá, gente Oxa Ah, morto Não, ela não foi primeira, né? A dela Ela tá trolando Ela não foi, não? Não, é porque elas entraram e foram dublar, lembra? Ah, a temporada Ela teve aquela baixaria lá Lembro Que a Elliot Voltou, né? Eu ainda tô passada com esse cabelo dela Perfeito Olha lá Acredito Livro passado Todo mundo gosta livro hoje em dia, né? Rapaz, né? Fazer o meu Rapaz É muita coisa pra ficar Que é, mulher? Você Era que é pra você aliviar Eu acho que elas devem gravar um podcast, assim, um audiobook Mandar pra alguém e falar Escreva aí, por favor Eu adoro muito esse trabalho de ficar escrevendo Olha que vagabunda Cuidado, tá uma aí, mordei, viu? You can read it now I know you love me, baby That's right, you brought me here Que é, mulher? Que show é esse? Não Olha os pelos, chega a ficar voando Olha, ela tá diferente, viu? Muito diferente Cada temporada é uma pessoa diferente, né? O que é que você quer? Nas três, se ela participou, ela era três coisas Mas o auge dela foi no auge da dois, pelo menos Foi Eita, Roxy grandona, cabruga grande Agora, essa peruquinha dela tá feinha, viu? Horrível Nossa, Maria Linda 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 Eu tô... Não tá carente, Bento, que é isso? É, é só pra mostrar, tá na frente das câmeras Tá dizendo que é assim Eu tô aqui pra fazer o que eu tenho que fazer Pra pegar essas coisinhas e trazer eles pra gravar Eu nem me lembro pra gravar, viu? E não esquece de deixar o Crono e o Cepter Como, eu tô indo para o sangue O lookzinho da Venti Véi, mas eu gostei desse look Eu não achei ruim Tem gente que não notou a diferença na maquiagem dela Ficou passando Não notou? Sim Poxa, ela mudou nas três depois É É É É Mas cabronco, né, véi? Parece que é pré-requisito pra voltar A bolsinha cheia de coisa Fultou do rosto Linda Linda O auge dela foi aí Coitada, saiu Roubada O que você quer? Eu tô ficando com medo de você Tá doente, é? É isso Ai, meu Deus Mabando, viu? O que a fricota tá enjoada? E tá só É Conver Eu era que todo mordido Mordi Todo amigo Olha, não é pouco não Tá babando, meu filho Parece que eu tô com catapora Olha Aqui não tem um, hein Agradeço a Deus, né? Mas é porque eu já moro um pouco na roça Meu Deus O que é isso? Ah, eu despelei Misericórdia Se alguém precisar Ela tá cheia Gostei muito dessas caças, não Isso é muito caidona no chão Ah, menina Parece que fez aula de Vogue E ela foi bora Que louco parecido Aff, que que o grupo horroroso E o outro é que Lenda Agora esse cabelo Cabelo bonito Da peixe E volou muito Tudo longo Até onde vai É um mug É a caridade dela E ela já se conhece, né? A Venge e a Angie Acho que elas fizeram Olha a Venge e a Angie Turnê juntas É, deve ser naquela Work the Tour lá Aham Falaram que ela tá cansavadíssima, hein? Engraçado, né? O que? Esse povo Quando a gente fez o react Do cast Falaram Ela é tão king Ela faz isso Ela faz aquilo Não sei o que Vai lá Aí duas semanas depois Olha só Bomba Tô doido pra fazer Ah, não A lista de piores Do lip syncs Pra eu colocar isso Ah A sul No top 1, né? Porque o lip syncs As duas mereciam ir embora, velho Opa que paredes Tá grande Cabrinho Que alta Mais um ano. Ai, tudo aquele louco da Malévola, hein? Mas peraí, eles não vão ganhar um real? Pois é, não estou entendendo isso. Foi gravado no UK, foi? É, e a bufa? Amigo. Hoje você não ganha um real. Olha como é mentirosa. Meu Deus, é grampo. Olha o menino, o corpinho da demônia. Olha as colchonas dela. Olha as colchonas. É uma benzelhada, viu? Bonita. E ela tem um pé bonitíssimo, viu? Mais, porra. Agora é bonito o outro dela, viu? Eita! Meu Deus do céu. Oi. Isso que é uma peruca colada aqui atrás. Eu nunca vi uma tão bem colada assim. Ai, como é linda. Oi, menino. Porra. 11 mil no TikTok. Milhões. Oh! Elas estavam falando, tá vendo? Eu tô nem precisando de atenção. As instituições delas. Mas tipo, ela é de Asian. Ela é de pessoas pretas, entendeu? Ela é de pessoas pretas. Mas no final, ela roubou. Vai dar dinheiro pra todos. Todas as caridades vão ganhar dinheiro. É verdade. Ela deve dar o quê? Uns 5 mil pra todas. E pra vencedora. Eu acho que é porque é ano de eleição, não é não? É. Pode ser. Pode ser. Pode ser Pode ser. Ah! Olha. Linda. É uma calcinha. É um boomerão, ok? You are up for elimination. 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 I was in the bottom so many times. I definitely put my place on the map as one of the best filmmakers ever. This is how you listen for your line. When you learn how to apply that to everything... Ela faz uns passos tão engraçados, né? Desengonçado. Mas ela faz. Talk about camera. Hold on, wait. How many? 39. 24. Yes. Yes! 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 A Chanel vai chegar... 23? Ela tem quanto na temporada dela? 19. Meu Deus. Gente! Ai, é bonita, viu? Ah, que mulher linda. E olha que maquiagem desgraçada. É mesmo, amiga. Ela foi a primeira de todas. Tenta. Pois você tem que ganhar, viu, Chanel? Qualidade, antigamente. Pronto, o teste. Olha. Mulher, né? Fia do cabruco. Ela tava feinha aí no oftalmo, viu? Ela barangou um pouquinho. Que maquiagem bonitíssima, perfeita. A peruca também tá belezinha. A Lady Gaga ali, parecia, né? Não sei. A maquiagem era aquela que a Sasha Velour fez também. De aplausos. Tudo, né? E outras que eu não tava nem nascida ainda. A Joja. A Joja e a... E a Miki, né? É, parece que tem que ir dos anos. Ah, achei que é novinha também. Acho que ela é mais nova. Que lookzinho é esse, hein, RuPaul? Misericórdia. Gostou não da estampa? Não, é duas estampa ainda. Olha. Bolinho. Dá uma agonia, né? E ainda o fundo. Ah, vai ter o Rig Challenge. Eu gosto quando começa já com a letra. É, também. Óbvio, como elas não sabiam, né? Era só fora por causa disso. Olha lá. Cada um. As duas winnias vão ganhar agora. Tá bom com você? Agora sim. E bonita, né? O coração é passado. E não ganha nada. Que tristeza. Não vai ter lhebis em cansaço. Ah, é verdade. A mesma coisa do All Winners. Vai ganhar e vai bloquear alguém. Nossa, não tinha uma criatividade não, é? Será que ela vai botar em busca de um M? Um M para quê? Ah, por causa do negócio da caridade? É, também, né? Mas ela tá muito política nesse ano, né? Vários desafios assim. Está branco, véio. Além das 10 mil... Vai acumulando. Os lhebis que você ganhar... Ainda ganha 200 mil. E não ganham nada, hein? Não. Acho que elas ganharam no off, amigo. Não, amigo. Pra elas voltarem, elas ganham por contrato, né? Não. Aí o contrato devia ser bem açucarado, né? Porque você não ganha nada no final, porra que pariu. Ganha, elas ganham. P.G. Crew. Bruno. Passado, né? Olha, ele nem arrumou o que vai dar. Ah! Tá linda! E o George So Tired, Blau? Agora, para passar a suas juízes competitivas, vamos adicionar um pouco de calor a esta carne e grita. É o Reading. Você nunca assistiu, né? Toda vez fala isso. Eu fico impressionado. Ah, meu Deus. E não assistiu não, Mulher Fel, a temporada delas. Não tem uma coisa para falar. Eu não tenho nada de volta. Oh, Jameel. Há tão longa, longa, longa tempo desde a sua temporada. E você está olhando. Oh! God lit! Quando vem de ter talento, você não tem muito. O que? Ah! 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 Eu quero jogar alguma coisa para os . Ah! Ah! E o spends a knitting que pagam todas as барcas? Ah! Não me deceived! Unde asleep! A morphina das boas! Ah! I can't outbreak weed, girl. Your liver is so black and shriveled. It's fifteen face tapes away from both the Irapult family. Male feels. I smell weed poppers all the way. Ela! Alá? Você é um gulé, bêêêch. Eu nunca me lembro quando você escreveu seu nome com dois x's ou três x's Wait, hold on, eu lembro Olha a tag em sua shirt Ahhhh 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 Eita pegou coisa pessoal, hein Quero dizer, Tiara, meu tiquinho Ahhhhh Ahhhh Eu acho que todos os estados são estados agora. Você está esperando? Ah, bicho! Não, não é? Não. Eles disseram que era todos estados. Ah! 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 Oh, meu amor, o que eu falo sobre você? Chanel! Ah! Ah! É a besta olhada, viu? Ah, não. Agora vai. Eu sou muito orgulhosa da sua transição, todos. Obrigado, Raya. Para os fãs favoritos da Violeta Choc, que é a irmã. E depois, Nina, que é a irmã de Columbus, Ohio. Nina também é uma irmã de miscongenialidade. Sim. Mas com um cara assim, você tem que ser bom. Ah! 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 Arrasada, viu? Todas foram boas, né? Meninas! Até a frente, que foi ruim, foi boa. Ah! Ah! Ela é uma pipolela, hein? Ela é uma pipolela. Ela é uma pipola, hein? Meninas, caridades Estão feitas Todas vão ganhar, amigo Muito dinheiro Minis e Maxis, hein? Uh! Rumix, eu amo É? Uhum Ah, e o talent show Vão deixar pro final igual a Winners Lembra? Já que essa eliminação pode ser em qualquer episódio Mas é tão chique Começar, né? É verdade Kiki Papa Eita Oh Ah, como é que ele tá da loza, né, véi? Meu Deus do céu, véi A pessoa que faz turnê com a vende sai louca Direto pro psicólogo Mas deve ser tudo, hein? Não sei Cabrunco, ó, véi Menina Isso daí seriam só as coisas da Safira Oh, ficaram juntas mesmo Aqui tudo Onde nós começamos? Vamos começar Vamos lá A coisa sobre todos os tipos é que nós todos conhecemos uns Nós sabemos nós mesmos E eu acho que nós somos como nos primeiros Todos deveríamos trazer o ícone Nós deveríamos trazer o ícone Drogue, como é que isso? Todos os tipos funcionam Xander ficou com a... Eita Vamos Oh, é mesmo, elas são as mais novas, né? Oh, é peste Lembra dos vestidinhos que ela usa para se maquiar? Agora é outro E ela mostra Take three ainda falou Passado que são próximas assim Olha, menino, passado Olha o peste Meu Deus Por isso que eles não desmontam Menino Fia do cabronco Enquanto a Roxy as perucas tudo Amarra tá tudo É porque ela só usa peruca assim Né? É Não tem penteada, Roxy Mas talvez ela vai fazer penteada aí, né? Será? Acho que não É, dá pra fazer Acho que a Roxy não é essa a drag É, acho que ela é mais de peruca Quando ela isona ou assim, né? Uau, tá mais tipo assim Não é penteadão, né? Que pedaço O chino da Chanel Coitada Matusalém Era a paixão de ficar com a Roxy, né? Que são as duas Crianças É Até parece que elas já não vieram com a letra bronca Elógico, amigo Pelo amor de Deus, né? Quem cabrão vai pensar em letra aí? Como é que pensa ainda Possui uma gritaria, uma conversa Uma loucura Ah, ainda tem isso, né? Porque tá tendo um monte desses problemas também Eu acho que a maioria das doações Devem ser pra essas Olha que lugares, né? Olha lá Olha lá Verdade Rapaz, meu Deus Engraçais Babado, né? Enquanto no Taiwan A Olimpia foi convidada pra um evento lá com a presidenta Levou a família toda, hein? Ela ficou com um Paris Hilton Na cabeça dela Se juntar ela e a Vendi Ela poderia fazer a Vendi no Snapchat Game E a Candy Mills Já pensou as três juntas Ah, peraí Não funciona Mas é pequena Meu Deus, é uma criancinha Quem vai ser a coreógrafa? Jorgen Ou Manjie? Uma e uma, duas ou duas Jorgen, você se sente bem? Ok, certo For charity For charity Alright Não a coreógrafa Mas eu sou a melhor dança aqui Então eu vou jogar Jorgen Listen to this song Eu posso fazer isso Porque essa é a primeira desafio Mãe Nós temos que mostrar por que ela nos traz Vamos começar com a coreografia Jorgen Vamos começar com a coreografia Se você procurar For a hero Ela tirou isso tudo do nada aí Só de ouvir Arrasou, viu? A tanela Graças a Deus Eu não tenho eliminação Então, angustione Esqueceu 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Eles actam como eu iria para a escola Ou algo assim Mas, irmã Eu não vou contar quando eu danço É só natural Sim, entendeu? É improviso Aí se você pedir para ela repetir Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por que isso é tão fobado? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O que nós estamos fazendo? 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 Não, não estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Quando você está saindo dessa parte? Jorgen, olha o que você está fazendo? Ah Ah Oh, isso vai ser o melhor Quem fez isso? Ok, você quer experimentar? Uh, ensinando outras meninas É mais difícil Do que eu pensava Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou sair daqui 5, 6, 7, 8 Cha cha riu Ah, ui Meu Deus Meu Deus Por pouco Como se está aqui Hein? Mulher está doida É Oh, meu Deus Como é que ela não viu Que ali Olha Ela se equilibrou Hein? Não peço Ela chocada O que é o plastico? O que é isso, meu Deus? O plastico está passando Amigo, meu Está uma feira da verdura Isso aí Estou amando Entretenimento puro Olha Não dá para ver Um cabelo mexido Porque o vento não funciona Como se ele não fosse ver depois É que mal Mas eu acho que Eu não sei lá, velho É porque isso aí é para caridade, né? Mas eu acho que A única franquia Que deveria ser Sem eliminação Seria o All Inners Também Porque eu acho Que até desmotiva, sabia? Elas nem Eu acho que elas nem Se esforçam tanto Para fazer Porque não tem o medo De ser eliminada Saber que vão continuar Também acham Tem que ser muito profissional, né? Para, tipo assim Levar muito a sério mesmo Porque quem é vencedora Tem o nome a zelar Então Tem que dar o máximo De qualquer jeito Passado, né? Ali é plástico Estão ali, ó Se fosse de eliminação Seria tudo Barraca Ah, mas aí ia acabar Muito cedo, né? Oito pessoas Ia ter uma perda Bem barbada Qualquer uma dessas Né? Qualquer um que saísse Ia ser triste Não Mas é essa A Nina West poderia sair Ah, eu não sei não, amigo Sinceramente Eu nem ia sofrer tanto, não Mas essa aqui é a graça, né? Essa é a graça As queens irem saindo Só se Tipo assim Sei lá É porque eu estou vendo Uma torcida muito grande Para a Plástico, por exemplo Eu não estou torcendo Tanto assim para ela Então se ela fosse Eu estou Mas sei lá Essa equilíbrio Ela não me castigou Não, acho que não Então tipo assim Se ela fosse eliminada Em algum momento Eu não ia sentir tanto Eu gostava muito Dela na temporada dela Mas também Pinhata Não parece? Aquelas pinhatas Agora aqui que está belíssima Olha essa franjinha Olha o cabelão Parecendo da Jinx Tá mesmo O daquela série lá, né? Sim, Doctor Who Ela está rájando, inclusive Não assiste Mas vi vários cortes Drag Queen Save the World O conceito, hein? A RuPaul dando na cara, né? Olha só aí É uma A Drag Queen Que está ensinando a votar Que está doando Que está fazendo E acontecendo E acontecendo Olha que linda Meu Deus Só achei que esse look preto Ficou muito morto Sei lá Mas o cabelo, olha Fedoso Ela dá uma risada O cabelo todo Mexe Olha Parecendo uma bala Do aniversário também Sim Saudade das suas balinhas Adoro Ela vai fazer isso mesmo Toda vez, né? Bring it, mama Olha o amigo Cada vez soltando mais Vem Morto com a tarina Será que ele vai ter cheiro mesmo? Ou só se esforçaram ali? Não Não é possível Ela está vestida com a roupa Mas ela está com a mão sozinha Depois de virar a escola Será? Não Não é mesmo Não, mas para o que, Bela? Imagina Tem que fingir Aqui com os trejetos da Narcisa E o saltão, filho Olha o tamanho A missão é uma dona longíssima Virou tradição mesmo Amei Você já ouviu Olha Ali é a Clashique, né? Ah, que lindas Olha que linda Está linda, amiga Nossa, amiga Que lindas Olha a Georgia Nossa A Roxy com a roupa da Luisa Sonza Já está batida Esse macacão, viu? Ave Maria Olá Olá Olá, sou, amigo Lindo, amigo Minha 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 Que linda A cara Você viu, amiga A confiança O cabelinho da Georgia Está tão lindo E a Roxy Usou a mesma peruca Da entrada, foi? Foi A Avenida linda também A Chanel Alice Ah, que cabelo lindo Amigo da Georgia E a Angie Eu já usou essa roupa E tudo Ah, essa roupa da Plastique Está tão linda Meu Deus Quanta coisa para olhar Está linda Olha uma passada Sim Ah Desmedida Eu achei que era Erro de gravação Essa roupa da Angie Eu não gostei Eu acho que eu já vi ela E esse cabelo Eu não gostei muito não Também E essa Se não Aquele passarinho do filme Rio O feiozão O branco Menino Menino O cabelo Ah, elas são mais caras Que tudo, véi Ih, elas arrasaram Meninos Ai, elas são mais caras É uma guerra, né The world Tem umas meio perdidinhas Ainda Linda Linda Ah, patrinha Arrasou, viu Essa daí não tem um histórico bom com letra, né Ai, que tudo, véi Agora a Plastique foi o momento, viu Sim, amigo Ela balançou no cabelo, hein E com a cara toda Arrasou demais Arrasou a Georgia nessa parte, viu Olha o cabelo da Plastique, véi Amei Menino Arrasaram E a Plastique vai ser o top, eu tenho certeza Com certeza Ai já começa a mudar o que eu penso, tá vendo, hein Como é, as coisas Ah, que tudo, é baseado na fragrância Cabrunco, véi Que tudo Ó, cabelo, espinho Amigo, perfeito Só não gostei muito da corrente Eu não gostei muito, é Na corrente no look, ficou meio de qualquer jeito, sei lá Mas tá bonita, só tirar dessa corrente, assim Desse volumezão todo É, porque eu acho que não precisava ter colocado esse objeto Que daria pra perceber que era isso Ou se fosse a correntinha menorzinha No pedaço, ela tava amarrada nela Oxe, e foi do perfume Ela revestiu, ela vestiu o perfume, né Sim Não sei não Ah, criminal Olha essas listras Criminosa mesmo, e ela é uma criminosa Olha, machinca, amigo Vai abrir, vai abrir Vai abrir, Aligo E vai abrir de novo Meu Deus Um anjo Um anjo mesmo, hein Amigo E que perfume belíssimo Fantástico Ó, mexendo Não, é dela É dela, fio Menino que do... Devorou a Cris A Courtney Act Com duas asas, né, meu amor? Ah, que coisa feia É um bolo, é? É um bolo Horrível É bonitinho o look, mas, sei lá O que eu não gostei mesmo foi o perfume Parecendo um sino Blame Parece um sino mesmo Será que é isso? Sino de igreja? É que tá bem igreja, né? Abonço É, tá bem igreja mesmo esse look Pô, legal não É que desde a outra temporada Ela se veste assim, né? Sim Não é uma coisa nova Mas não dá feio, não Não dá pra falar com esse tema, hein Esse tema poderia ser um design challenge, né? Ia ser chique Olha só Miss Vangie Tóxica Uma promoção Agora uma peruca bonita dessa, mulher E tá amarrada E tá amarrada, né? Porque tá amarrada, amassada desse jeito Tem que tirar a massa Agora maquiagem I like o que? I like o que? I like o que? I like o que? Pelo Amigo, será que são músicas da RuPaul? Porque você tá amarrada, amarrada do chiquita Porque você tá vendo que a RuPaul tá cantando Cantando Olha o tamanho da fragrância Olha lá, é o conceito dela Gostei não, também Olha que coisa feia desse lado Ah, ela vai tirar Não Lil Chiquita Olha lá Ah não, são só músicas aleatórias E tem um perfume chamado Chanel, né? Tem? Ah, tem É mesmo Meu Deus Só não gostei dessa parte de baixo do vestido Sim Essa parte de dentro Mas esse vermelho Ai, ficou estranho Ficou pequeno Pro vestido Aí que ela fez o negócio com o perfume, tá vendo? O de tampa, vê ali Tá bonito Ah, Chanel No. 2 Misericórdia Horrível A Cinderela Sei não Também não Meu Deus A Cinderela com a sininho Olha a roupa da Tá vendo esses triângulos? Exclua esse azul e claro Ah Parece que ela fez, amigo Aí Olha É horrível Ô, Roxy, mulher Que é isso? Nossa, eu nunca ouvi um vestido tão feio Plastique E Godmich, eu acho, né? E aí, já pensou se foi um lip-seguidado de Georgia com uma plastique? Ah, devia ter tudo Amigo, e a Godmich foi a melhor mesmo, hein? Junto com a plastique, quem diria Decepcionaram, viu? Principalmente nos looks Esperava tanto nos looks Até o da Godmich não foi tão bom assim, né? Em sua face de prata Mas o que eu realmente, realmente amava Foi as letras Eu pensava que você estava aqui para fazer um statement Stand up, fight back, bitch, what's high risk Being the first trans man in our show Was a statement in and of itself You always bring Connection And tonight No exception This is so chic And fabulous I also love the presentation I kind of wanted to buy it You are incredible The energy that you had coming out Specifically for me Was the You work I wanted to you work with you I was just living for the uniqueness You're gorgeous Thank you so much You're welcome Next up Nina West Listen, you've been a performer Your whole life But there's a difference in you now This confidence You were so solid But what's really stuck out as well Is that you sat in your verse And I loved hearing your voice Thank you You are a big girl Yes You have big shoulders Ela tem, né? Um pram, uma mansona Thank you, Tis Thank you Ele tá ligeirida, né? Tem que o quê? Oi, menina Meio aberto Tem como abrissar um pouquinho Ainda por cima Fiquei tudo, né? Ah, branco A bicha é rica, né, véi? E linda Tudo isso do vento nela Vai começar Foi com a baby Agora é com a coitada Tinha que é rebel A risada da roupa Sem expressão nenhuma Só a boca Ah, 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 ah Se adaptiviz Mufou Será que mais forçada? Tidão Belíssima Essa é a performance Poderia ter tirado, né? Entrou, tira E anda, mulher Arrasa Foi, e a performance dela Foi muito boa também É, amigo Vai ser Elia Plachique mesmo Acho, viu? Ela arrasou Ela ainda fez a coreografia Ela arrasou Eu amo Eu acho que você é o melhor dançante Que a gente tem Ah, beijo Porque é um esforço E você acha que você vai ser pequeno? Obrigada Você é como uma pequena Trabalha de drag Ela é uma Ela é uma Ela é uma Ela é uma Meu Deus Você foi born to be on that stage Eu gostaria Você foi born to be drag Agora foi passar no palco O povo gosta das ojas, né? Demais Ela nem se esconde Up next Our girl from season one Chanel Hello So excited to be back This is so freaking crazy Chanel, I think when you were on it They didn't even have computer We were almost We were almost ready to dial up Almost Oh Oh What I loved was to see Your legs and body And quinnis Sim, vem Amigo Como é que pode, né? That hair Your perfume bottle Is so gorgeous The way it matches The way it matches Your dress It's beautiful I would absolutely Buy that perfume And you're just stunning I love a story And a through line From you being Chanel And the first OG To your fragrance Being Chanel number one I just love All tied in I would have just Named your perfume Rich, bitch Cause you know That's what you look like This is how you do it You've been doing it For a long time 29 years Caralho Coitado Com 57, 64 80 anos Na cara Nossa, muito Aí não vai falar mal, né? Falou bem de todos Vai falar mal Ela seria a Boron, viu? Eu acho My favorite line That you have You say If you want change You're gonna have to make it No time to sit down And take it And I think That is so thoughtful I live with a little pop out You know what I mean? I talk Pop out Mentira I love you Thank you Thank you Thank you You are lost Thank you It's so surreal To see all of you On this stage I couldn't be more pleased Than to offer a platform For all of you stars A pílida Plastic O que é que ela anunciava agora? Ah, não, ela anunciou depois, Sam. Eita, a gente não mudou de roupa. Ainda sabe, que não vai dublar. A Platique mudou. Ah, cara, que ela mudou. Ah, George e o cabelinho, quando é ele? Eita, meu Deus. E a Platique. E a Georgia. Não. Foi o look, foi a da Geria que deu unha a ela? Eles acabaram de rir? Meu Deus, ela começou. Gente, a Platique era claramente ruim ainda. Gente, sim. Eu já... A minha certeza era a Platique. Exatamente. A outra que era ainda uma dúvida, né? A Angéria? Meu Deus, elas vão ficar mudando todo o episódio, né? A Roxy e a Chanel no... Tá bonita, a Angéria. Mais bonita que o outro look. Ainda tem isso, hein? Perdeu a Angéria aí. Ganhar da George's. E aí, tipo, todas... Menos a Chanel e a Roxy, que sabiam que não ia dublar. Mas as outras colocaram coisas com review. Aí, ela tá com um body e a Angéria já com esse vestido. Eita, achei nada a ver, gente. Nada a ver. Já começou assim, né? Tá ropou desgraçada. Ou seja, vai ter a temporada toda, sim. Cheio de injustiça. Whitney Houston. É, ela tá com a roupa certa, viu? Ai, a George hoje não tá bonitinha, não. Não, viu? Feita a música aí. Não é a música pra isso, viu? Vai ganhar. Vixe, mulher. Vixe, Marinha. E a iluminação, amiga. E ela tá em pé, viu? Aqui que não tá sentada, não. A George tem a mesma cara. Ela não tem muita expressão. E nem parece que ela tá dublando também, sabia? É, parece que ela tá dançando, né? Ah, pela mesma coisa. E ela vai atrás. Eita, ganhou a Angéria. Ganhou mesmo. E ela vai atrás. Ah, vem. Já me esparava. E elas irmãs de temporada. Acho que fizeram isso pra eles se lacrem, viu? O Ru viu da Angéria, é um lenço. A Angéria! Mas não merecia, porque não merecia nem tá aí. Mereceu pelo lip sync? Mereceu. Pelo desafio, pelo look? Não. Eu tô achando que ela bebeu aquele perfume da Miss Vangie mesmo, viu? Não tá drogadíssima. A Miki só tirou a corrente, olha, arrasou. Sabia também que não ia ganhar. Será que ela vai tirar? Roxy, baby. Eita, cabrô! Eita, ela vai cortar o quê? O cabelo? Mulher, eu ia numa fraquinha. Eu não ia me queimar não, quase grandona. O que acontece com a noite realmente pode afetar tudo. O que acontece? O que acontece? Eu tô preocupada sobre o que acontece? Como a gente sabe que a gente se ativa com esses níveis, Movedades. Começou, uma palhaçada. Linda, mulher. O que acontece? A gente vê que o cabelo se tivesse. Não, não, não. Como eu não posso deixar isso acontecer? Não se aproxima das costas, meninas. Você sabe que eles fazem? Eu não sei. Eu não tenho nada. Você quer ver? Eu não tenho nada. Ah, eu não tenho nada. Vai estar passando meu. Ué, ué. Mentira. Não. Vai dar para a Roxy. Eu sabia. Ah, o que você levantou? Ah, o que você levantou? É sempre uma pessoa direita. Como você levantou. Você pode solucionar a roxie Não Você pode solucionar a roxie Menino Menino De ganhar uma bonita Banda de bonita Contrabulações E lembre É lógico Elas estão tremendo na base Com a Roxy E elas não estão levando tão a sério A Chanel também Respeita porque é a mais antiga Mas também não dá um real Ué, 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 ué Ué, 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 ué Bora, pro próximo Parabéns Sim, cabrão Como é que pode? É só um Quando você pode solucionar E a suaidade Com a Roxy Com a Roxy E a suaidade Com a Roxy Devemos Com a Roxy Coat Obrigado.